Aqui eu tô na praia de Pipa, a qual eu trabalho, entendeu? Esquima a barraca, droga. Olha, o que acontece? Diz das quarta-feiras agora eu tô fazendo vídeos, entendeu? Aí a galera vai lá, se inscreve no canal, entendeu? Ative o sininho de notificação. Então, troca. Vocês podem também estar dando opiniões também lá, entendeu? Então, opiniões de vocês, de como fazer o vídeo. Ou se vocês quiserem também a opção de fazer vídeos de registração, introdução, introdução final, entendeu? É assim. Então, eu peço esse vídeo pra vocês aí, aqui hoje eu tô na minha barraca de Pipa, entendeu? Na barraca da Imperaste, que é a qual eu trabalho. Então, eu peço ajuda de vocês aí pra tá me ajudando lá no canal, entendeu? Sempre estarei fazendo vídeo, como eu falei, nas quartas. Agora eu vou ter compromisso com o meu canal. E eu peço ajuda de vocês, entendeu? Porque também eu vou estar à disposição de vocês também nos comentários lá, entendeu? Aí essa aqui é a praia. Essa aqui é a praia, entendeu? Aqui é o meu trabalho, que é Pipa. Pipa é de direção a... De Goiânia, de direção a Pipa. É isso aí. Aqui no Madeira. É uma praia muito conhecida também, que vários... Que vários... Que vários... Que várias pessoas vêm também. Vários estados, entendeu? Lugar turístico. O outro tem nessas barras de boas com a vida, entendeu? E assim... Sucesso pra nós. E... Também... Se vocês estiverem assistindo o meu canal lá, eu estaria ajudando também vocês lá. Meu canal hoje foi para o TCK Goste. Entendeu? Que é... Que eu vou estar agora fazendo. Quando eu chegar aos 500 mil inscritos, eu vou estar aí sorteando aí código e essas coisas, entendeu? Porque se vocês me ajudarem, eu vou estar ajudando vocês, entendeu? Então... Então eu só agradeço. E... Só sucesso pra vocês. E valeu. Humildade acima de tudo. Humildade acima de tudo.